Troféu Telefotana 2010 A bandeira no estádio é um estandarte Câmula pendurada na parede do quarto Disfrutido na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Big up, big up! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Vamos chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de enterrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realice é perdido Fábio, um dos maiores campeões do Troféu Telefotana Como foi pra você receber mais este prêmio este ano? Pra mim foi um prazer limpo, né? Cada ano que eu tenho a oportunidade de estar participando Já é uma satisfação pelo reconhecimento E pela dificuldade que é da disputa cada ano Com grandes jogadores Então pra mim é um prazer E Deus me abençoou mais uma vez Eu consegui dois troféus E isso aí vai ser gratificante Ao longo da minha carreira Para os meus filhos Então eu acho que é uma satisfação imensa O Fábio, o que vocês esperam em 2011? O título da Libertadores Mais a seleção brasileira? Seria perfeito, né? E Deus sabe de todas as coisas E a gente vai lutar bastante pra isso Deus é maior que tudo E que todos O importante é a gente continuar trabalhando E na hora certa a gente vai conquistar Essas competições E esperamos que seja Já nessa temporada Porque a gente teve a oportunidade De chegar muito perto Em 2009 da Libertadores Ano passado do brasileiro E a gente tem uma equipe competitiva Que busca sempre Então tá merecendo E Deus vai colocar Mas o que você acha que o Fábio Deixa com os torcedores de conferência? E vai ter um cruzeiro competitivo Que vai lutar em todas as partidas Independente do adversário Pra que a gente possa alcançar esses títulos Que tanto o torcedor quer E nós jogadores também Aqui com o Leopoldo Siqueira Da Alteros Forte Leopoldo, como é Fazer essa décima edição Do Troféu Tele Santana? Ah, é uma felicidade muito grande Porque criar troféus No Brasil tem muitos, né? E a gente sempre fica pensando Mais um que vai premiar A mesma coisa e tudo Não é pra ser diferente Que a gente buscou essa forma de Oscar E de povo votando E tudo mais não É pra tentar ser como a gente é no programa Democrático, né? Ampliar esse colégio eleitoral Ampliar essa discussão Ampliar pra além do futebol também Você viu que há várias categorias Que são premiadas, homenageadas Então é uma tentativa E graças a Deus tem 10 anos de sucesso De incentivar, de erguer o futebol De dar a nossa contribuição Para o futebol e para o outro esporte Minas Gerais Então chegar aos 10 anos Com essa presença maravilhosa No Palácio das Artes É muito legal pra gente É uma honra muito grande E cada dia mais o SBT Alterosa Mostrando a competência E cada dia mais crescendo mais em Minas Gerais Pois é, é o nosso slogan A TV com o Mineiro Vê Mas na verdade, assim Todos os que amam Minas Gerais Porque é uma TV regional Que tem a sua proposta De crescer junto com a sociedade mineira Em todos os setores Então a gente vai pra Copa do Mundo Sem os direitos de transmissão A gente compra os direitos de transmissão Como no caso do vôlei Masculino em Minas Gerais A gente transmite jogos Como no caso das finais O Campeonato Brasileiro da Félice Com a América A gente cria a primeira meia A meia maratona internacional Oficial Que coloca Belo Horizonte No calendário do atletismo mundial Ou seja, a gente é uma TV regional Que olha pra fora E tentando levar As nossas melhores Nossos melhores atletas Enfim, as nossas melhores produções Em todos os setores Então é um orgulho muito grande Esse retorno do público Dez anos de troféu Telecentana Tantos e tantos anos De TV Alterosa Várias e várias emissoras No interior Cada vez crescendo mais Daqui a pouco tem mais uma Ali na zona da mata Enfim É a batalha É a garra Da TV Alterosa Da família Alterosa Contra monopólios De comunicação E tudo mais Qual que é a mensagem Que você deixa Para os torcedores Mineiros? Primeiro agradecer Agradecer muito Esse carinho Essa audiência Essa participação A gente gostaria De entregar Muito mais convites Para esse público Que nos ajuda A fazer Por exemplo Troféu Telecentana Ao longo do ano A gente gostaria De brindar Esses torcedores Com muito mais Situação Mas Felizmente O público Nos brinda Com essa audiência Muito grande Primeira coisa A primeira mensagem É essa De agradecimento Mesmo Por tudo isso E contar com todos Em 2011 Mais novidades Virão aí Não só Nesses eventos Que a gente faz Como no vôlei Meia maratona E outros mais Que a gente já está planejando E como no programa Que a gente está batalhando Para ser cada vez Mais mineiro Mais democrático Mais transparente E de mais sucesso Quem sabe Agora aqui No Troféu Telecentana Com um dos maiores ídolos Do clube atlético mineiro O Rei Dadá Rei Dadá Para você Thiago Ribeiro E Obina Valeu mesmo A pena Ter escolhido Os melhores Ataqués Do Troféu Telecentana Eu respeito a opinião Dos torcedores E realmente Foi uma situação difícil De escolher os melhores Porque Para escolher 11 Tinha no mínimo 18 Em condições De ser eleito Então de modo que Foi um critério Muito forte E os que venceram Fizeram por merecer E não diminui Aqueles que não venceram Porque na realidade Só podem ficar 11 E tinha no mínimo 18 craques Excelentes Que poderia conquistar Esse laurel Agora falando Do meu querido Clube Atlético Mineiro Eu falo com Galhardia Que eu não sou mineiro E nem nasci Atlético Eu sou um carioca Que veio Um ilustre desconhecido Para Minas Gerais E aqui no Atlético Fiquei famoso Para o Brasil E para o mundo Tenho um reconhecimento Um reconhecimento Muito grande Para o Clube Atlético Mineiro Para essa maravilhosa Torcida Atlético Que me ajudou Barbaridade Quantas vezes Eu estava mal No retângulo periférico Perdejante Do Mineirão O Galo Terminava primeiro Sempre perdendo De 1 a 0 E os caras Viam em cima De mim Ah, Daria Você não fez nada Eu disse Pô, faz da torcida É só ela gritar Galo Que eu faço um gol Se gritar Daria Eu faço dois Era batata A torcida Galo Daria Lá Metia um queixo No peito Daria Eu já metia um queixo No ombro E o time do Atlético Foi campeão regional Campeão nacional E depois eu voltei Em 78 O Galo Tinha perdido O título Em 77 Para o Cruzeiro O Cruzeiro já cantando Eu vi E eu cheguei aqui Fiz os gols E o Atlético Foi campeão Então eu dei muita sorte Com a camisa do Atlético E deixando a modéstia de lado Eu tenho certeza Que eu fiz uma página Muito bonita No Clube Atlético Mineiro Porque na realidade Poucas derrotas eu tive E praticamente Conquistei Tudo que disputei Pelo Clube Atlético Mineiro Então fui um homem De muita sorte E a página mais linda Da história do Atlético Eu também ajudei Porque o maior título Do Atlético Queiram ou não É o título de 71 E esse título Foi um time Que ficaram Os heróis Eu acredito Que o Atlético Agora Volte a avisar Esse título Se Voltar Até o lema Que nós tivemos Em 71 Amor a camisa Determinação Dos 90 minutos E deixar Os prazeres Da vida Para depois Ou seja Treinar Jogar Agora Nas férias Tudo bem Mas durante O período Esportivo Profissional Tem que ser Totalmente Um atleta profissional Eu venci Extraordinário Mas Ele estava Saindo da área Indo para a direita Para a esquerda E não é característica dele E ali ele se perde Mas se botar o Tazele Dentro da área Tabelando Entrando Tocando Ele é excepcional Qual a camisa O senhor Deixa Para os Tocando Mineiros Bem O que eu quero Deixar Minas Gerais Vai ser Tudo Esse ano O campeão brasileiro Vai ser Atlético Cruzeiro Américo Porque o futebol Brasileiro Está Nivelado Por baixo E Minas Gerais Não deve Nada Para rir São Paulo Agora Troféu Tele Santana Com o Diego Renan Do Cruzeiro Segundo troféu Que ele ganha Como foi Para você Ganhar esse Troféu Tele Santana É muito importante Para a minha carreira Que é tão curta Já está Dois anos seguidos Ganhando Como melhor Lateral esquerdo Troféu Tele Santana No meio do futebol É um nome Sem dúvida Nenhuma Muito Muito Grande Então Fico feliz Muito honrado De ter Ganhado mais uma vez Beleza O Diego Renan Volta para a posição De origem Lateral direita Ou vai ficar na esquerda Mesmo Eu pretendo Ficar na esquerda Mas Igual eu falo Algumas vezes Nas entrevistas Se precisar De jogar na direita Também Eu vou estar À disposição E sempre Que precisar Vou estar pronto Para jogar Tanto do lado esquerdo Que do direito Quais são os planos Do Diego Renan Para esse ano Conquistar títulos Acho que ano passado A gente bateu na trave No brasileiro Então agora Tem a oportunidade De começar agora No mineiro Libertadores E o brasileiro também Então É a minha projeção Para esse ano É conquistar os títulos E com certeza A gente vai lutar muito Para que isso aconteça E no campeonato brasileiro Contra o Corinthians Teve um problema Da arbitragem Na Libertadores Possivelmente Pode ser que o Corinthians Calsifique E nesse ano Vai ter a árvore brasileira Na Libertadores Você acha que agora Vai vencer o melhor time? Eu não digo que vai vencer o melhor Eu acho que em futebol A gente acontece Muitas coisas E o que aconteceu Ano passado Ficou A gente já Nem lembra mais É complicado Porque foi uma situação Desagradável Para a gente Mas a gente Não guarda Rancor de nada Passou Agora é outra competição Totalmente diferente Então Vamos ver O Corinthians vai jogar Para a Libertadores E ainda Tem que vencer Então Vamos ver É esperar E porque a gente Foi jogar contra eles Com certeza Vai vencer Dentro de campo E vai ser o melhor O que a mensagem Que o Diego Heranha Deixa para os torcedores Que os herencias Ah É uma mensagem De otimismo De todo o grupo De todos os jogadores Comissão técnica Que 2011 Com certeza Vai ser um ano De grandes conquistas Porque Não só nós jogadores Merecemos Mas principalmente O torcedor O clube merece Esse título Porque a gente Está buscando Está sempre aí na luta Não é à toa Que está a quarta De Libertadores seguida Então uma hora Vai acontecer Espero que seja esse ano Transcrição e Legendas Pedro Negri